Fala galera, hoje vou mostrar para vocês duas novidades da usina Spark, a fonte 200A Smart Bivolt e a 200A Smart Monovolt. O modelo Bivolt tem a vantagem de ser utilizado em redes 110 ou 220 volts. Já a Monovolt está disponível para ser utilizada em 220 volts, tendo uma vantagem na teoria de ter um custo menor. Ambos os modelos são da nova linha 2021 da usina, com um novo design e mais compactas. São montadas em uma carcaça de chapa de aço, com botões de ajuste de corrente e tensão que agora estão na parte superior, assim como o botão do disjuntor, dando maior praticidade na utilização. Também possuem laterais injetadas em policarbonato anti-chamas, ficando mais robustas e resistentes, além de terem uma cor amarela, igual da logomarca da fabricante. O modelo com display digital oferece a nova função Ampere-hora, com voltímetro e amperímetro, onde ele altera as informações de 3 em 3 segundos e conta com LED indicador. Possui tecnologia Smart Charger. Esse sistema foi desenvolvido para controlar a carga da bateria conectada à fonte. Ele monitora e analisa a carga ideal que a bateria deve receber para ser totalmente carregada e não sofrer sobrecarga. E para terem ótima eficiência, conta com dissipador interno e vetrinhas integradas, com o sistema Smart Cooler sendo acionados de acordo com a necessidade da fonte, proporcionando um funcionamento mais silencioso e aumentando a vida útil do componente. Ainda possui saída estabilizada ao ajustável, que mesmo com grandes variações na rede, ou mesmo consumo na saída, a fonte a mantém estabilizada à sua tensão nominal. Ajuste de corrente, inovador no segmento de fontes automotivas. Controle ativo de corrente. Esse recurso monitora e controla o tempo todo e atua limitando a corrente da saída da fonte. Sistemas de proteção contra baixa tensão na rede AC, temperatura e curto-circuito ou sobrecarga. Veja como pode ser feita a instalação. Com essas características, os modelos podem carregar baterias, alimentar módulos diretamente como em projetos residenciais, ou serem instaladas para auxiliar as baterias no sistema de som automotivo, com alto desempenho e segurança. Qual a sua opinião sobre os modelos? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!